Vamos falar sobre o aumento de índices de criminalidade em todo o estado de São Paulo Nós tivemos aumentos em vários crimes, entre eles o estupro Esses números foram divulgados inclusive pelo próprio governo do estado Joga na tela, vamos ver Nós tivemos aumento nas estatísticas, né? E é claro que inclusive também a informação foi comentada pelos responsáveis da área da segurança pública Vamos ver Cresceram os números de homicídios, roubos, furtos e outros crimes em comparação com janeiro do ano passado Os homicídios dolosos tiveram aumento de quase 6% no estado com 250 casos O número de furtos cresceu 11,5% e os roubos aumentaram em 2% no último mês Os registros de estupro cresceram ainda mais, alta de quase 15% O crime de estupro de vulnerável aumentou 9% A Secretaria da Segurança Pública afirma que em janeiro do ano passado ainda havia restrições da pandemia E no comparativo com janeiro de 2020, os crimes caíram E que aumentaram as prisões e apreensões de drogas neste ano De fato, os indicadores criminais estão aí Agora, a produtividade operacional garanto para você que está diretamente relacionada A estabilidade dos indicadores criminais Isso a gente deve apontar nos próximos meses, principalmente no mês de fevereiro As pessoas começaram a sair mais na rua, começaram a circular mais E naturalmente o número de crimes acabou aumentando A exclusão da população O número de crimes ac�ряmann